É um negócio bem legal aqui, a gente vai fazer uma surpresa pra vocês. Cheguei. Chegou. Só que eu não vou. Ah, não é mesmo? Eu pensei que tava surpresa esperando a gente. Ele levou um pó de café? Oi? Acho que ele nem sabe. O quê? Não tinha um pó de café pra você levar? Não, era com Maurício. Ah, é com Maurício? Ele esqueceu. Ah, eu pensei que era o cara, hein? E a Nata, e? Não, mandei mensagem pra ela. Ah, beleza. O que acontece? A gente vai ajuitar aqui, pessoal, nós vamos fazer a festinha de um milhão, cantar um parabéns pro voanésio, pra voa Elza, pra família, que tá fazendo um milhão, um milhão de seguidores no Facebook. Deixa eu ver se já tá aqui no jeito, a surpresinha, eu acho que já tá aqui, hein? Ó, uau, que bonito, hein? Ó, que legal. A gente fez um painelzinho, vamos colocar lá fora, e vamos fazer uma, cantar um bolinho, sabe? Na nossa simplicidade, nosso jeito de ser, cantar um bolinho aqui, parabéns, né? Tchau. Tchau. Tchau.